Então pessoal retornando aqui descobri como que faz cara apareceu no mapa de repente né apareceu no mapa de repente é foda né meu então tá aí estamos indo para o acampamento dos ladrões né não sei como que é essa missão cara então tá ali ó o que a gente vai fazer é ícaros na veia vamos lá ó é uma civil aqui só tem civil né temos um marqueiro ali espera aí pessoal só um minuto peraí só um minutinho alguém tá chamando aqui na porta peraí o cachorro aí cachorro falhou de novo geralmente tá falhando muito né ai meu deus do céu o moleque me atropelou aqui pelo carrinho dele então tá pessoal aqui deve ser uma missão rápida vamo lá é a gente vai falar com a moça aqui né vamo lá vamo aí a voce tá precisando de algo um acampamento de bandidos foi avistado na área você quer que eu mate todos os partidos sim isso ninguém pode sobreviver vamo lá vamo lá de voce de voce de voce eu vou tô fazendo, porque tá na missão aqui, você ganha a experiência, né? Tá. Eu descobri agora, vamos ver onde que é. Tá mudando, apertar o L3, vamos apertar o L3 aqui, ó. Nós temos aqui, mate o capitão, encontre a enigmata o Trasca e saque o tesouro, ó. Tá, matar o capitão, cara. Esse raio aparte aqui, ó. Será que é isso, cara? Já? Vamos chamar o Igor de novo. Será que é esse cara, mano? Já tá aqui, já? Mas não tô entendendo, cara. Mas será que é esse, cara? Ó, nós temos aqui um cara que veio ali em cima, né? Que tá ali em cima, mais ou menos. Tem alguma coisa por aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Vamos ver rapidão aqui. Aqui temos armamento, tá aqui. Alguma coisa aqui pra gente. Será que já tá aqui, pessoal? Será que é esse? eu vou sem querer eu apertei o botão de saltar. Meu, vamos eliminar aquele cara aí em cima primeiro. Vamos lá. Será que eu consigo jogar a lança e pular lá? Vamos lá. Tá aí. Vamos roubar. Roubamos já, né? É, sem querer roubamos. Cadê o cara? Tá. Vamos subir mais, né? Vamos subir mais. Lembrando que eu não sei se é essa a missão. Eu tô mais perdido que cego em tiroteio. A verdade é essa. Interagir, ó. É, acho que é isso mesmo, cara. Tá aqui, ó. Encontre. Já encontrei. Roubar. Já estou roubando. Temos um cara ali. Opa. Temos um cara ali. Temos um cara aqui também. É, cara. Vai ser osso, né? Na verdade é essa. Vamos lá. A gente não... Aqui isso aqui abre. Essa porta não abre. Mas... Dá pra dar a volta. E tem algum tesouro aqui. Vamos pegar esse tesouro aqui rapidão. Vamos lá. Achamos um tesouro aqui. É isso aí, pessoal. A gente vai ter que... Não, não. Desculpa. Não. A gente vai ter que fazer na... Um esquema no esquema. Vamos lá. É, Leonardo. O Leonardo está... Vai, mano. Ele levantou. Ah, beleza. Deixa eu levantar. Será que ele vai acompanhar esse maluco lá pra trás, cara? Vamos ver aqui, cara. Estamos aqui num... Num negócio meio estranho, né? O que a gente vai fazer? Simples? Simples assim. Vamos carregar rápido. Vamos carregar rápido. Vamos carregar rápido. Não, Icarus. Vem aqui. Vem, neném. Vem aqui. Vem. Eu quero você aqui, ó. Vem. Ah, já que você não vai aqui subir, velho. Vem aqui. Vem. Vem aqui, vem. O que foi isso? Não. Pronto. É, cara. Eu vou dar um salto. Hiper, mega mortal. Será? Não, não vai. Ah, mas tem aqui pra roubar, ó. Não, não. É carregar. Só tem esse cara aqui, ó, né? Vamos lá. Matamos. E aí? O acampamento... Local concluído. Então, acho que um acampamento foi pro saco. É isso mesmo? Será? Será que foi isso? Vamos, pessoal. Vamos entrar aqui no menino do mapa. Né? Vamos ver aqui as missões aqui. Sitiado. Tá aqui, ó. Mate cinco bandidos. Acho que era o objetivo, ó. Heróis e vilões. Mas já foi, já, mano. Mas o que tá acontecendo, pessoal? Pensei que já era, já. Mas não já era, não. É, mate os cinco bandidos. É lá. Pessoal, vou dar aquele corte. Tá? Esse daqui não é ainda o... Essa missão aqui, ó. Não é ainda, cara. Não é essa missão aqui, ó. Bandidos Sitiados. É essa daqui, ó. Vilões. É que isso aqui não foi feito ainda. Né? É essa aqui, ó. Eu não sei o que é aquilo ali, mas. Eu não sei o que foi aquilo ali. Acho que foi a missão do... Do local mesmo. Vacilei. Mas, na verdade, essa daqui, ó. 271. Bora lá, tá? Eu vou dar um corte, pessoal, até chegar ali. Tá? Até daqui a pouco. Então, pessoal, retornando aqui, deu ruim, pessoal. Deu ruim aqui. Por quê? Porque a porcaria de um lobo, cara. Me alertou, cara. Agora eu tô aqui... Vamos lá, vamos lá. Que merda, hein, pessoal. Que merda, pessoal. Que merda. Deu ruim aqui, pessoal. Que merda, pessoal. Que merda, pessoal. Vai morrer de veneno. Ó, os antenes também estão atacando os bandidos, cara. É hora de ficar de boa. Ó, olha só que coisa, cara. Os antenes também atacaram os bandidos também. Que coisa, velho. Olha só. O lobo me alertou, pessoal. Tava de boa aqui chegando. Tinha lobo pra todo lado, cara. Lobo pra todo lado. Essa aqui é a missão do... Essa missão aqui, na verdade, é... Mate os bandidos, né? E bom que os atenienses, cara. Morreu queimado, cara. Acabou. Volte à fazenda. Olha que coisa, cara. Ele morreu sozinho. Não fiz nada, né? Vamos saquear aqui eles, né? Ele morreu sozinho, na verdade, né? Não precisei fazer nada. Olha só. Achei aqui uma braçadinha de bronze, cara. Aqui no local. Não aparece nada no local. Né? Que coisa, cara. O lobo me alertou. Alertou os bandidos da minha chegada, né? A verdade é essa, né? Aí o que aconteceu? Aqueles soldados ali, ó. Usando teniência. Olha que da hora, cara. Eu vou... Eu vou... Ele me ajudou, mas eu vou aqui... Eu vou... Eu vou fazer com que ele... Deixar ele sobreviver. Porque eles ia me ajudar, né? Pessoal. Ia querer matar. Aí, deixa quieto. Vai lá, filhão. Vai lá. Valeu pela sua ajuda. Valeu mesmo. É... A gente tem que voltar aqui, ó. Né? Vou voltar aqui. Vamos lá. Rapidão. Vamos lá. Correndo aqui. Sempre avante, né? Não é para o alto ir avante igual o Superman. É sempre avante. É... Aqui tem um templo que já foi saqueado. Acho que eu já saqueei esse templo aqui. É... Vamos lá. Estamos chegando aqui à fazenda da moça que nos contratou. Né? Estamos... Estamos quase chegando, pessoal. O ruim dos lobos é isso, né? Ia pegar todo mundo na surdina aí. É... Me atacou, aí alertou os bandidos. Aí, deu ruim. Aí, deu ruim. Vamos lá. Já chegamos aqui já. Né? Eu confundi as missões, tá, pessoal? Vamos ver aqui o que ela tem a dizer para a gente. Vamos lá. Você voltou. Eles já estão mortos? Eu lidei com eles. Com todos eles. Bom trabalho. Aqui, você mereceu. Obrigado. Tá, missão concluída. Heróis e vilões. Ganhamos um pouquinho de XP. Isso é muito bom, né? Eu vou me esconder. Que você sabe, pessoal. Para mexer no menu aqui, é melhor coisa você se esconder, cara. Então, tá. A missão aqui até saiu daqui, ó. Tá aqui. Continua aqui, ó. Eu pensei que era essa, mas não era essa não. Mas beleza, cara. É isso aí, pessoal. Mais uma missão aí secundária para vocês aí. Espero que tenham gostado. Deixa seu like marotaz e compartilha esse vídeo com seus amigos. Beleza? Não foi dessa vez. Vai ser difícil de achar esses bandidos seteados. Eu acho que deve estar pelo mapa e eu tenho que sair na procura deles. Deve ser isso. Tá certo? Então tá, pessoal. Um forte abraço e até mais. Até o próximo vídeo. Partiu. Tchau.